Minhas irmãs e meus irmãos, esse quadro é do Josué. Violão convida e violão Josué. Quem são os convidados hoje, meu irmão querido? Vamos ter o prazer em receber aqui os vencedores do primeiro concurso do Festival de Peite Serra, do Piauí. Marinaldo do Forró, Zé Coméia no acordeon e Beto Moreno na Zabumba. Então bora começar tocando e depois a gente produzir. Vamos embora! Meio Sertão Asa Branca vem de volta e a gente solta Um canto só de sem cantar Morena chama, meu amor, de lamparina Queimando em cima, de baixo, deixa queimar Morena chama de vela, de estiarina Vai derretendo até no chão se esparramar Vejo essa bumba de baião, ouço o trovão Meio Sertão se alagar Asa Branca vem de volta e a gente solta Um canto só de sem cantar Eu fico louco dentro do vão de repouco Contigo é pouco, uma noite só para amar Contigo é pouco, uma noite só para amar Vejo essa bumba de baião, ouço o trovão Meio Sertão se alagar Asa Branca vem de volta e a gente solta Um canto só de sem cantar Hoje distante, Sampatã pra minha vista Prédio Zé Henrique, não dá nem pra eu roçar Prédio Zé Henrique, não dá nem pra eu roçar Vejo essa bumba de baião, ouço o trovão Meio Sertão se alagar Asa Branca vem de volta e a gente solta Um canto só de sem cantar Vejo essa bumba de baião, ouço o trovão Meio Sertão se alagar Asa Branca vem de volta e a gente solta Um canto só de sem cantar Vocês viram aí o Zé Colmeia Que esse nome é que me fascina O Zé Colmeia é um personagem Hoje está meio desaparecido aí da televisão Do quadrinho, um personagem das histórias infantis